Tu Vens No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu Vens, Tu Vens Eu já escuto os Teus sinais Tu Vens, Tu Vens Teus sinais, tu Vens, Tu Vens Tres little birds, sun on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls over touch on the concrete Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead and lay your head down Soft bottom faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead and lay your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Tu Vens, Tu Vens Eu já escuto os Teus sinais Sinais, 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 Sinais Eu já escuto os Teus sinais Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Feito mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço E nos arrasta moço sem ter visto a vida Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Menos a felicidade Já me dá contentamento, pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia, mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria, só queria Termomato, um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza Ainda sou bem moço, pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida se não chega a morte Coisa parecida nos arrasta, moço, sem ter visto a vida São as águas de março fechando o verão Promessa de vida em nossos corações Pau, 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 pedra, fim do caminho Resto de touro, pouco sozinho Água de março fechando o verão Promessa de vida em nossos corações Quero, quero, quero Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não tem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na É O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eee, eee, eee I'm bad Ben Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Venho lhe dizer Se aguantou errado Não fui o culpado Rogo o seu perdão Venho lhe seguir Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Eu já vejo tudo Eu já vejo tudo Eu já vejo tudo Eu já vejo tudo É só isso Acabou, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto Não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing else to say It's only words, and what I feel won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now, even if you hold yourself I want you To get cured from this person that advises you There is a disconnection See, from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world Only one Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais Me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Andei fugindo Mas estou aqui Escutando Baladas bregas Deixar de te amar Não é pra mim Não se deixa Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Onde está Esteja Onde está Onde estiver Esteja Onde estiver Meu peito Onde está 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 Não sei porquê Se estou tanto Em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como creio, eu recebo teu abraço Subornando meu desejo tão antigo Me fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes... Em concordar com tudo Me fecho os olhos para todos os teus passos Falta coragem pra dizer E nunca mais, nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe Em outros braços Tudo resolve as tuas crises Em outras voltas Não consigo te esquecer E nunca mais, nós somos cúmplices 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 O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe e o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol e nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que Após a vida Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só Pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos De promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz 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 De ver Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não podia acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não podia acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não vi Era a cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou Tanta gente doida Tanta gente carente Eu que já vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo Cão de tantas malvadezas Você é um presente E eu não posso perder Amor, se for por seu carinho E fique na galera Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você e eu E é só você e eu E é só você e eu La, 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 la E é tão mais fácil quando Tem você pra dormir junto, tem pra acordar junto, viver junto Tem você pra me contar dos seus dias seguros Se não tem ausência e saudade, tem lembrança de felicidade Tem guarda-roupa vazio, sem teus tons escuros Tô esmagada Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo blando girar Mas tu sabe que meu peito tem sua falta, do teu fogo, nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor, me dizendo besteira Tu me diz todo segundo que ser liberdade vem de dentro Diz então porque tuas amarras me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Mas meu canto pede solidão pra ver o mundo Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo blando girar Mal tu sabe que meu peito Cabe muito Pede contanto do meu jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Carnavalene Amém. Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorri, vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos filhos Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Marquei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhum me surrequer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz é o cheiro e arma Cor que o arco-íris Risca ao levitar Vão nascer de novo Lápis, edifício, terra e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos, trilho, infância Terço, berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação Explicação Nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Artei sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar No fogo o gelo vai queimar Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Com tanto café Com tanto café na cama O errado O errado se acerta O quebrado conserta E assim Tudo muda Tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvir Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Quando te conheci Ouvir Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa, 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 da, pa, power Oh, 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 oh Pa-pa-da-pa-pa-pa Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas povo de ti Mas povo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Povo soleno Tão fácil Caio na lua Caio na lua E acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Deixei eu querer voar Deixei eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, 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 pa Pa, 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 rapa, pararapa Pa, 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 rapa, pararapa Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe E eu vou ser breve pra gente não espiar Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora pra me refazer Eu já não tenho hora pra me refazer Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os olhos vidro Pinta os lábios para escrever Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia E a glória Eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronave A aeronave segue impulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora, eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te chamo E 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 eu te chamo Olha que eu te chamo Olha que eu mudo E eu te chamo Consigo Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz Ou algo que fiz Que derrubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Quer estar perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Quer estar perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Que tenha fé E quando segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quando segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões Se quando perde a razão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé O amor é feito de paixões De um grão de areia fiz o meu castelo Com tudo de belo mandei decorar Um amor cego e louca a paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Eu não quer cerveja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.